Música 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 Fala galera Beleza que ta falando aqui É o Drigoi Gamer Estamos aqui com mais um vídeo Estamos aqui no Lego Jurassic World De episódio 2 Segundo episódio de Lego Jurassic World Gente E vamos ver o que que tem aqui Tem aqui um fóssil Bom gente começamos da onde a gente parou Mas só que a gente Mas só que a gente não Ah olha a gente construiu Em velocidade Sim Em bom estado Eu quero parte do crédito É praticamente meu Bom agora temos que subir aqui Opa Ah eu tenho que trocar de personagem Agora que eu lembrei Espaço Ah tá entendi Ai cacete Tipo Começando da onde a gente parou Só que quando eu entrei gente No server Eu tive que fazer Começar daquela parte lá Que apareceu lá no segundo episódio Sabe E eu tive que fazer tudo de novo Porque Olha só tem um mini kit aqui ó A coisa tá grudada aí Vamos Incha-se É Pega Pega Ah Aquilo ali é um mini kit gente A pena que não dá pra pegar ele Eu já peguei dois Tá vendo isso aqui Tá vendo aquela Aquela caixinha cheia de osso gente Aquilo ali é um mini kit Eu já joguei também gente Eu tenho um xbox 360 Eu já joguei E lego e tal Wars Aí Aí no 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 jogo eu tinha esses mini kit Só que ao invés de ser aqui um Uma caixa cheia de osso Acho que agora eu consigo pegar Com esse personagem né Não Nenhum desses personagens consegue pegar aquilo ali Tem que ser um personagem diferente Bom vamos lá Vou quebrar aqui pra ver se tem alguma coisa Ah é agora tem uma coisa pra gente construir É eu não sei muito bem o que que é isso Mas vamos ver O que que é isso aqui Não dá pra quebrar isso aqui Vou quebrar essa caixa aqui Aí O que que eu vou construir com isso Ah Acho que é pra isso né É mesmo Ah eu consigo mais um Um Velociraptor gigante Um esqueleto de Velociraptor Ah eu dei um soco nela sem querer Desculpa Ah Para de dar soco nela Eu tô dando um soco nela Ela sem querer Agora eu consigo pegar aquilo ali Não Cacete Acho que agora eu consigo pegar aquilo ali Aê Eu acho que nesse episódio a gente vai tentar terminar Porque Esse jogo gente Ele Ele E Pra eu começar Pra eu continuar o jogo gente Eu tenho que terminar as fa... Ah eu machuquei ele Eu matei o cara sem querer Eu tenho que continuar E agora é só isso? Eu tinha que pegar a galera só pra fazer aquilo ali? É eu não vou ficar construindo fósseis não Eu vou continuar Eu tô indo pro caminho errado Eu não vou ficar construindo fósseis não É Tem um coisinha aqui Vamos ver Um objeto afiado como uma garra de Velociraptor pode ser usado para cortar cordas e se pós... Ah tá Não Mas que garra Acho que eu tenho né Talvez eu possa ajudar Vou ver Já tá afiado como uma garra Pode cortar As cipós e não sei o que Blá 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 Tá já entendi ô senhor DNA Vamos ver É mas eu vou ter que... Mas eu não sei aonde eu pego Ah vamos aqui então Acho que eu tenho que pegar Acho que é aqui onde pega Eu vou ficar quebrando um montão de coisa Porque esse jogo você tem que quebrar Muita coisa Só pra você Reconstruir alguma coisa Coisa... Eu já vou quebrando aqui já Só pra ver se tem alguma coisa Ah é tem uma coisa ali pra eu construir Vamos ver Ah a gente vai construir um carrinho É Um carrinho Ah tá Use uma pá Como... Uma de... A do carrinho que eu tô jogando Para... Tá eu já sei disso Acho que eu sei né H Esse vídeo gente Eu não sei se ele vai ficar longo Ah eu tô construindo mais um esqueleto de Velociraptor Uma garra retrátil de 15 centímetros Como uma navalha na pata Ah... Ha 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 Caraca Eu achei a garra dele Não sei se vocês ouviram mas ele falou Ah uma garra de não sei o que centímetros Ah eu tenho que ir ali em cima falar com aquele moleque ali em cima Eu acho que eu vou precisar dela Não sei vamos ver É mas primeiro vamos cortar aquilo ali Eu vou pegar o carrinho aqui que ele tá com a garra Não mas como é que eu vou usar... Ah agora eu posso usar a garra Ah Tá já entendi Tá já sei o que é Vamos lá Ah é só ficar apertando na H Apertando na H Corta Agora vai derrubar essa caixa O que que vai ter dentro dessa caixa Ah É meio que um... Uma coisa pra fazer parkour Acho que eu não precisava Mandar aquela menina né Será que ela... Acho que ela não... Ah ela consegue subir também Vamos então aqui Vamos ver o que tem aqui Será que tem um segredo aqui Ah Eu não sei o que que eles estão ouvindo Mas vocês devem estar ouvindo Porque gente eu deixei o som do jogo muito baixo Ah gente eu já vi um vídeo desse aqui gente Que aqui dentro Tá vendo aquele ambarzinho ali? Aquilo ali é pra desbloquear dinossauro gente Então... Mas o meu carrinho ele não consegue ir lá dentro Olha ali ó Tá vendo aquele ambar ali? O problema é que o meu carrinho não tem tocha pra entrar lá dentro Eu não sei se eu tô indo pro caminho certo Vou quebrar umas coisas aqui H O que que eu vou usar... O que que eu vou usar com esse pneu aí? Não, eu troquei de personagem É Objeto afiado como um H pode ser usado pra... Ah tá, eu posso cortar a vegetação com isso aqui É? Aí ó Pronto É, mas não ajudou nada Ah, ele tá mostrando ali... Aí H Ah, eu coloquei a roda nesse negócio aí Agora eu preciso de mais uma coisa que eu não sei o que que é Vamos quebrar as coisas que a gente vai achando Vou quebrar isso aqui Pra ver se tem alguma coisa aqui dentro Aqui Ah, eu só construí a mesma coisa Eu construí um castelinho, velho Agora eu vou ter que achar essa coisa Mais uma coisa pra construir o carrinho dela Eu vou quebrando umas coisas aqui Desculpa, gente É porque eu tô meio gripado, tá? Se eu tiver tossindo aí Se eu tiver... Fungando aí É porque eu tô gripado, tá, gente? Eu faço desculpas por ter... Começado o vídeo gripado Não, começado... Desculpa... Desculpa por estar gripado Ai, não dá pra eu subir aqui em cima, velho Não dá pra eu voltar... Não, dá pra eu voltar assim Vou quebrar então isso aqui Não, esses caras aqui tudo não dá nada, velho Vou quebrar isso aqui Não, não ajudou nada Depois aí eu vou... Eu vou... Ver pra que que eu vou... Pra que que serve aquele Velociraptor ali E talvez é pra alguma coisa, né? Vamos ver aqui Caraca, a menina... Demorou, hein? Pra... Aparecer Qual é o nome dela? O Alan Granny... E... L... A L demorou muito, hein? Pra... Andar Até lá Pula... Aê Ah, eu vou ter que quebrar isso aqui Só pra costurar um coisinho aqui Ou é pra ele subir? É, é pra ele subir sim Ah, eu... Eu sempre confundo, velho, os botões Eu sempre bato neles sem querer Vamos quebrar isso aqui Vou quebrando umas coisas aqui pra ver se eu consigo achar alguma coisa Porque nesse jogo aí você tem que quebrar as coisas pra achar alguma coisa ali Inclusive eu tenho que achar aquele negocinho ali Pra eu colocar ali Acho que eu vou dar um corte, gente Senão o vídeo vai ficar gigante Só eu achando as coisas aqui Porque... Senão aí vai ficar muito... Chato, né? Vai ficar... Vocês não vão conseguir ver até o final Entendeu? Vocês não gostam... Vocês gostam de vídeo curto? Então eu vou dar um corte, gente Então... Fui Ah tá Ai, gente Eu... Essa parte aqui do... Do... Do coisinha Estava aqui, ó Aqui, ó Mas eu não sabia Eu só tava procurando ali que nem um besta Que nem um burro Ah, agora sim Caraca 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 Nossa, eu matei a menina Nossa Caraca Ah, eu vou ter que furar esse buraco aqui Não, não tem nada aqui Ah, não dá pra ir pra lá Tem mais buracos pra gente usar essa coisa Ah, tá Aí Um helicóptero tá vindo ali Ah Vamos então Ah, tem uma coisa pra construir aqui Porque os blocos estão pulando Se os blocos estão pulando desse jeito Ah, ela não constrói Eu preciso trocar de personagem Ah, é só ele que constrói as coisas Ah, acho que eu sei o que é isso É, é isso mesmo Eu tenho que ir até o helicóptero? Não Ah, é até aqui, até esse trailer Se eu não me engano É, vou deixar a cutscene aí rolando John Hammond Eu tenho uma ilha Um tipo de reserva biológica Espetacular, não poupei despesas As atrações vão enlouquecer as crianças É Se eu conseguir persuadi-los A aprovar o parque Poderia acabar a tempo O que tem nesse parque? Coisas do seu interesse Ele tá falando Ele tá falando que no parque tem dinossauros Aê, ó Aê, ó Então gente, pelo que vocês entenderam Ele tem um parque cheio de dinossauros Ele até falou ali Reserva biológica E tal Ah, eu completamos o nível já Ah, bom gente Eu voltei aqui Ah, eu cortei porque Nessa outra parte Eu Porque já acabou Aquele nível Já acabou aquele outro nível Lá que eu tava Então se vocês quiserem Que eu Eu trago mais vídeo desse jogo Deixa seu like, tá Se inscreva no canal Ative o sininho Pra você não perder nenhum vídeo novo Nada do canal E também Favorite o vídeo Compartilha com os amigos Pra ajudar o canal a crescer Ok, gente Então gente Falou No